E aí pessoal, beleza? Nós vamos falar sobre movimento melódico. Estava conversando sobre isso com um aluno meu agora. E a ideia do movimento melódico é que você tem ou a nota se mantendo ritmicamente ou simplesmente se repetindo, etc. Ou então você tem um movimento ascendente ou descendente da nota, correto? Então o movimento melódico é simples de entender inicialmente. O conceito dele é esse. Ou você consegue entender que a nota está subindo, ou seja, a frequência da nota, ou ela está descendo, a frequência da nota. Bacana. Então esses valores vão mudando e a gente vai identificando. Vamos pegar aqui, por exemplo, um arpejo de dó maior. Cara, quando eu pego esse arpejo aqui, eu tenho as notas. Aqui estou usando si, dó, mi e sol. E aqui eu estou simplesmente oitavando. Então a ideia do arpejo é que ele não mudou as notas. Eu simplesmente oitavei. Mas eu mudei a região e o que aconteceu? O movimento é o mesmo. Então a digitação aqui em relação ao movimento se manteve fiel, correto? Agora vamos mudar a digitação porque eu vou mudar a região. Então eu vou mudar um pouco a região aqui. Então em vez de dó, de si para dó, eu vou fazer de dó para ré, que está dentro da escala. E aqui de mi para sol, vai ser de fá para lá, que são as próximas notas. Então eu tenho novamente uma sonoridade de arpejo. E é um arpejo, uma tétra de ré menor. Então eu tenho o dó e um ré menor com sétima. É o que você acha maior e ré menor com sétima. Então o que eu fiz foi adaptar em relação ao sistema tonal aqui, em relação à tonalidade que eu estou usando. Então se eu for passar para frente, vai ser simplesmente de dó sostenido. E aí eu não vou usar isso em dó de forma natural, correto? Então eu estou pensando em dó. Então eu adaptei a frase ao tom que eu estou tocando. Mas o movimento melódico é o mesmo, olha só. Sacou? O que eu fiz aqui foi simplesmente repetir o mesmo movimento. Então eu repeti o mesmo movimento. E isso é bacana demais, porque eu posso reciclar as ideias. Seja em uma escala, em um arpejo, etc. Bom, então vamos pegar aqui a primeira frase para a gente analisar. Nós vamos olhar duas frases aqui. E a gente vai adaptar essas frases em outras regiões, beleza? Vamos pegar aqui a primeira frase. Beleza. Eu tenho essa primeira frase aqui que eu usei, que foi a pentatônica de C menor. E usei a Blue Note também, que é o Fá, no caso, que está fora desse carro. Beleza. Vou pegar essa mesma ideia e vou passar para a forma de trás. Então vamos lá. Então ficou até agora, ficou. Se eu passar. Sacou? É o mesmo movimento. Então eu estou reciclando a ideia. Os meus exigens estão mais acostumados a fazer. Então vai ficar legal. Então vamos ver. Depois. Passar isso aqui para frente. Eu usei uma... Uma... Terça maior de C, que também está fora da escala, tá? Então ficou assim, por enquanto. Então eu selecionei as notas, adaptei a frase como eu falei com vocês. Não dá para fazer perfeito do desenho que está aqui e querer que o resultado trabalhe ao favor do tom que eu estou tocando, de forma mais natural, né? Então olha só. Bacana, né? Vamos pegar e vamos passar para trás de novo. Vamos lá, vamos ver como é. Vou colocar um ornamento aqui, ó. Aqui eu peguei uma sétima maior, tá? E se também está fora da escala, né? Então ficou. Nas três. Então eu peguei três frases. É... Entendeu o tanto que rende? Tanto que é legal? Vamos testar essa ideia agora montando uma frase, né? Eu vou montar uma frase aqui. Pegando essa mesma ideia aqui, ó. Então, ó. Vou pegar aqui a Blue Note. A mesma coisa. Aqui eu vou ter uma sesta maior, né? Bonito, né? Um Sol sustenido. É isso aí. Duas frases. Agora eu vou pegar essa frase e mandar para cá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu posso selecionar as notas, igual eu falei com vocês, né? Vou começar fazendo aqui com o mesmo movimento aqui, ó. Pode ser aqui. Ou aqui, ó. A sexta maior ficou melhor, ó. Bonita, né? Beleza. Ó, legal. Ó. Então ficou assim. Deu uma erradinha aqui, né? Bom, então essa é a ideia. É a gente pegar os mesmos movimentos melódicos e reciclar as ideias e gerando novos resultados. Então, pô, qual a possibilidade disso aqui, cara? São muitas e muitas e muitas possibilidades. Eu posso mandar isso tudo para o braço e adaptar essas frases em todas as regiões. Eu posso fazer isso com frases, com arpejos, com escalas, com acordes, né? Se você gosta desse acorde aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar em dó de novo, né? Que a gente já está mais acostumado a dó, mi e si. Você tem esse acorde aqui. Se eu for passar para frente dentro da escala, eu vou ter um ré, vou ter um fá e vou ter um dó. Que está dentro da escala. Mais para frente é um mi, um sol e um ré. Então, olha só para você ver o mesmo movimento de... Em relação ao movimento harmônico dessa vez, ó. Isso é muito bacana, né? Então, a gente tem muito o que reciclar das ideias que você tem. Isso é legal porque isso vai gerar identidade, né? Você vai conseguir realmente ter esse elemento de uma forma mais fluente ao ponto de ser uma coisa muito sua. Mesmo assim, você conseguir desenvolver isso em outros lugares. Isso é melhor muitas vezes do que pegar 50 leaks de Fusion. 50 leaks da minha mãe. Então, assim, você vai pegar 50 leaks e vai realmente aplicar eles de forma musical ao mesmo tempo? Complicado. Eu acho que é mais bacana às vezes você pegar duas, três frases e trabalhar esse esquema. Estou falando que você pegar vários leaks é errado. Mas funciona muito bem também você reciclar as ideias. Essa é a ideia, né? Reciclar as ideias, né? Isso. Isso. E... 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 E...